A CIDADE NO BRASIL 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 E dá pra pôr uma terceira, mas se pôr o pé no freio, a onda marcha como freio. E dá pra pôr uma terceira, mas se pôr uma terceira, mas se pôr uma terceira, mas se pôr uma terceira. Estou vendo que o Sandil fala, vamos pegar a vana no posto de guarda Para entre a Ivete Não é Ivete não Para entregar o posto Para entregar o posto Aquela foi sensacional É mono que esquentou Olha ali o lado dela As calotas Olha a calota Nossa senhora Para, eu fio com a escada Demais não foi porque estou em terceiro Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O que é isso? Acaba a serra, dá um alívio no pessoal, pega o retão lá, espalna o mar. Eu guardo que tem que controlar lá embaixo. O que é isso? O que é isso? Acabou. 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 Parece uma deportada. Parece um negócio que perdeu uma descendência do DR, que é o DR. Acabou. 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 Acabou.